E aí galera, tudo beleza? Mas com vocês aqui, que fala com vocês, é o Zaki Brasileiro que conhece. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo da série de Plants vs. Homens Heroes, que foi o episódio passado. Eu vou estar deixando um card aqui em cima, clica nesse card, se você vai direto pra playlist dessa série, olha lá se esse cara que tá muito legal mesmo. Bem pessoal, no episódio passado a gente parou nas missões 116 das plantas, vamos continuar aqui então, vamos continuar com o nosso deck, porque o nosso deck é o único que consegue passar tudo isso, creio eu, tem outro deck que talvez consiga passar tudo isso, mas eu não quero arriscar, tá ligado? O deck é o nosso, cura então, cura é bom, quem não gosta de uma cura? Ai, minha loja lá dói, meu Deus do céu, velho. Então, vamos lá, né? Fazer o que, né? É a vida, né? É a vida, né? A mão começou como? Magnífica, a mão tá magnífica, ainda bem que eu tô com o ambiente em mãos. Mas sem a vigor chofre e o brotinho não tem como fazer muita coisa, né, velho? Não tem como fazer muita coisa, não, velho. E ele não fez nada, então já começa a me preocupar um pouco, né, porque quando o zumbi não faz nada, quer dizer que ele tá guardando alguma coisa... Ih, rapaz, outro zumbi antes. Ih, rapaz, agora... Tá, eu preciso levar dano, então... Isso é bom? Se você definir bom como ruim, é bom. Vou jogar isso aqui só pra mim ver. Tá, esse carinha aqui... É bom que eu tô dando dano nele com o alvo, né? Só que ele tem que girar aqui. Gira aqui. É, girou lá na frente, é óbvio que ia girar lá na frente, né? Não podia girar em outro local, né? Que maravilha, hein? Que amor de pessoa, cara. Esse herói zumbi é um amor de pessoa, cara. Tá. Ok. Meu Deus. Quando que ele jogou isso, velho? No fim do turno, todos os devoradores se escondem em covas. Tá. Não faz diferença pra mim porque ele não tem devorador, né? Mas eu vou tomar um dano! Igor Chofra, cadê você? Igor Chofra? Entendi. Não tem vigor Chofra, galera. Vou fazer isso aqui porque vai que eu tenho chance de ganhar, né, velho? É. Vamos ver no que vai dar isso, né? Congela todas as plantas. Uh! Que legal, hein? Nossa! Que maneiro, cara! Nossa, cara! Vigor Chofra? Pior que esse carinha não tem como eu matar ele, velho. O pior de tudo é que não tem como matar ele. Na real, tem sim. Pô, mas vale a pena fazer isso, cara? Vamos ver no que vai dar isso aí. Tá? Beleza. Tô com um de vida, mas tô vivo. Firme e forte. Vai morrer agora? Morre. Ok. Vou curar um de vida, né? Nossa! Curei quatro? Tá. Tô vivo ainda. É bom isso, então. Não muito. Tá, eu posso fazer isso aqui, né? Pra eu... Pelo menos ficar vivo, né, velho? Ou isso. Procurar um pouquinho mais, né? Porque eu tô quase morto. Vai retornar o quê? Tá, eu ainda tô vivo. Cara, eu acho que eu não tô vivo mais, velho. Eu não estou vivo. Eu morri. Não sei como que ativou o escudo, velho. Beleza. Vigou o chofra? Eu vou chorar, cara. Caramba, vigou o chofra. Faz isso aqui, aqui. Eu preciso curar, velho. Posso fazer isso aqui, aqui? Isso aqui eu posso fazer aqui? Posso. Me dá algum... Vigou o chofra? Vamos ver o que vai acontecer. Vai dar menos dois, mais dois, dois. Pro quê? Tá, vai morrer da mesma forma. Destruir uma... Ih, rapaz. É, eu acho que eu morri, né, velho? Não, ainda tô vivo. Cara, eu só preciso saber o quê? Dar vigor chofra. Uma vigorzinha. Meu Deus, não vem a vigor chofra, cara. Tô no turno dez, velho. Cadê a vigor chofra, cara? Meu Deus. Tudo que me resta é me defender aqui, né, velho? Vamos lá, vamos ver. Ok, isso aí vai morrer. Não vai morrer, mas eu vou curar pelo menos. Será que agora vem a vigor chofra, cara? Tipo, eu preciso da vigor chofra, tá ligado? Pelo menos eu curei. Tá. É, vigor chofra não existe, né, velho? V vigor chofra eu já tô pensando aqui. Eu acho que... Ela é uma planta inexistente. Pior que eu não sei o que tem ali, né, velho? Vou jogar isso aqui aqui. Vou jogar isso aqui aqui só pra garantir que eu vá sobreviver. E é isso aí, né? Tá. Vamos ver que ele vai destruir alguma coisa, né? Não fez nada, beleza. Vou curar muito agora. Então, meu filho, você tá ficando sem carta. Eu ainda estou com carta. Eu não sei nem como que eu estou vivo, mas eu estou vivo de alguma forma. Você está ficando sem carta. Beleza? Tá tranquilo pra você? Você ficar sem carta? Porque... Tipo... Aí é problema teu, tá ligado? Não é problema meu. Eu posso fazer isso aqui. Mano, eu tô com, tipo, muito. Beleza? E é isso aí, né? Cova mortal, velho. Mas você tá de sacanagem com a minha face, né? Você tá de sacanagem com a minha face, né, velho? Tinha tanto zumbi pra ele jogar, ele jogou um cova mortal. Bem, ele tá sem carta, então... O problema é dele. Não é problema meu. Porque ele tá sem carta e ainda tem um escudo. Ele tá com três escudos, por favor. Uh, aí! Aí, meu amigo! Aí, meu amigo, você tá de... Brinques com a minha cara, né? Tá de sacanagem com a minha face, né? Então, vamos ver no que vai dar isso ainda, velho. Ele tá com uma carta só. Ok. Nossa, levou muito dano, velho. Ai, tomara que seja que eu vou mortal aqui, cara. Tá, não é que eu vou mortal. Menos mal. Cara, acho que dá pra ganhar, hein? Dá pra ganhar, hein? Dá pra ganhar. Ele ficou sem carta, então meio que, né... Só que precisa receber dano pra isso, né? Ô, burro, né, velho? Mas olha, hein? Tá, precisa receber dano pra poder matar ele. Porque senão eu não vou conseguir matar ele. Tá, vamos lá. Vamos ver no que vai dar isso. Retorna pra poder. Vai retornar isso aqui, né? Tá, pra mim não faz muita diferença. Porque eu preciso receber dano, né, velho? Beleza? Vou fazer aqui. Tá? Ok. Dá pra matar ele? Tá. Isso não é legal, cara. Bem, ele não tem mais nada pra fazer, né, velho? Eu vou fazer isso aqui aqui. Vou dar mais doido pra essa vigor chufra. Tá bom, né? Vou receber dano, vou curar e vou dar dano nele. Justo. Nada mais justo do que eu curar, né? Cara, eu joguei bem essa aqui, hein? Eu jurava que ia perder isso aqui. O jogo, o jogo, o jogo, pegou leve comigo, posso dizer assim, né? Toma na cara, só que ia ativar, e é óbvio que ia ativar o escudo dele. Mas não tem problema não. Vai dar 7? Vamos curar aqui, ó. Toma na cara, tá com 2 de vida tu, tá? Só pra te avisar que você tá com 2 de vida, tá? Ai, que tadinho. Nossa, galera, olhem esse 7 barra 7. Tão olhando esse 7 barra 7? Olha bem esse 7 barra 7 aqui, ó. Tá ligado? Quando você faz upgrade em um zumbi, ou em uma planta, daí você... Aí o cara vai e dá hit kill nele. Então. É essa a sensação quando eu tenho... Que eu tenho quando eu jogo multiplayer, tá? É essa a sensação. Quando o meu bicho tá 10 barra 10, vem o cara e dá hit kill, cara. É essa a sensação, tá? Ou gelados miolós. Quando você faz isso comigo, tá? Beleza. Vamos para a segunda missão. Um conto de RPR. Realmente tá sendo de RPR isso aqui, cara. Porque... Enfim. Vamos lá? Destruidor... Cara, eu não lembro do destruidor, véi. Pior de tudo que... Ele cura bastante, né? Só lembro disso. Tá, temos ambiente, temos cura. Só preciso da Vigor Chofra. Vigor Chofra? É, Vigor Chofra não existe, né? Cara, o Vigor Chofra foi aparecer no turno 14, cara. Sei lá que é o turno que ela foi aparecer, mas ela apareceu. Demorou, mas apareceu. Eu tenho 4 Vigor Chofra, cara. 4, 4. 4! Só foi me aparecer depois do décimo turno. Olha isso aqui aqui. Como é que ele mate isso aqui? Porque daí... Não era isso que eu queria que você fizesse. Eu queria que você usasse teu especial pra destruir isso aí. Porque teu especial mata minha Vigor Chofra. Porque eu tô ligado. Tá. Vai fazer alguma coisa, filho? Não fez nada? Tá. Faz isso aqui, então. Vai matar? Isso. Vai gastando teus truques. Isso. Gasta mais. Gasta mais. Gasta mais teus truques que eu gosto assim, véi. Aí eu faço o que aqui? Cara, cadê a Vigor Chofra? Meu Deus. Isso aos meus olhos não é bom isso aqui, véi. Mas eu não tenho como matar isso, então... Vou fazer o quê? Não tenho o que fazer aqui não, véi. Mas esse bicho deu 4 danos em mim? Ah não. Eu tava sem vida, né? Agora que eu lembrei. Então, véi. Temos um problema aqui. Se eu não tiver Vigor Chofra... Não tem como ganhar isso aqui, véi. Eu falei que não tinha como ganhar a anterior. Mas essa aqui, essa aqui... Meu Deus. Ele lançou outro rei. Ele me lançou outro rei, véi. Ele me lançou outro rei, véi. Eu posso fazer isso aqui aqui. Posso fazer isso aqui aqui. Posso fazer isso aqui aqui. Ih! Posso tentar matar isso? É, não tem muita escolha, né, véi. Fazer o quê? Vamos nem fazer... É. Ele vai fazer alguma... É. Era óbvio que ele ia fazer alguma coisa. Ele vai... Ele vai usar mais truques. Só olha. Só olha. Tá? Infelizmente, meu... Hum... Hum... Então. Jogo isso aqui pra cá. Vou tomar esses 5 na cara, tô nem aí. Beleza, vou curar ali. E meus doutor pimentão vai ficar boladão, hein. Ele transformou o rei dele em soldado? Tá bom, né? Quem sou eu para questioná-lo? Tá, vamos ver o que ele vai fazer. Por quê? Uh! Pô, mas e você, querido? Você não tem muito o que eu posso estar fazendo aqui. Não sei se isso vai adiantar, só pra te avisar. Vai morrer? Você não vai morrer agora? Eu não curei, né? Hum... Eu achei que ia curar, velho. Eu esqueci que isso aqui tem armadura 2. Agora, vigor de chufra. Então, agora não é um bom momento, tá ligado? Agora não é um bom momento. Eu vou fazer isso aqui aqui atrás. Porque eu acho que ele vai jogar algum truque. Então eu faço isso aqui aqui, só pra me defender. Beleza. Doutor Pimentão? Hum... Não dá não, velho. Agora não. Não fez nada, beleza. Isso aqui vai morrer? Isso aqui é armadura 2. Hum... Beleza, vai morrer então. Ok. Esses dois cavaleiros que estão aqui, cara. Esses dois cavaleiros mortos-vivos é um problema. Porque eu não tenho como me defender disso. Eu estou sem cura. Mano, eu tô com medo do que tá ali, velho. Eu vou jogar isso aqui. Beleza. Toma esse 5 de dano. Hum... Então. Vai mover... Então. Meu campo foi embora! Matinho do meu campo. Meu campo não existe mais, velho. Meu Deus. Ô, dá um brotinho aí, velho. Vai curar de volta. Beleza. Hum... Então, galera. Eu só tenho uma chance aqui. E eu vou falar pra vocês qual que é a chance. 5, 6, 7, 8. Tá. Eu posso fazer isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. E isso aqui, aqui. E rezar pra ele não fazer nada. Ok. Tá. Tô vivo. Tô vivo. O importante é isso. Doutor Pimentão, fique boladão. Boladão, Doutor Pimentão. Doutor Pimentão, fique boladão. Pelo amor de Deus. Ele vai destruir alguma coisa agora, né? Tá. Não fez nada. Beleza. Ok. Mano, GG, né? Quase. Tá quase. Eu tô com... Ai, que raiva. Cara, que eu não matei ele. Ai, agora, velho. O que eu faço? Eu não sei. Ai, obrigado. Muito obrigado. Agradeço demais. Nossa, cara. É como eu digo, né? Você pode ter as melhores cartas. Mas, o que faz ganhar é a tua estratégia. Caraca, foi top isso aqui, ó. Gostei disso aqui. Vamos para a terceira menção do encontro de RPR e meu loja gelado. Nossa. Ai, que eu vou chorar, cara. Eu vou chorar. Meu Deus. Já tem regra. Já vi que tem regra, né? Cara, isso aqui é... Ele tem que... Ah, ele começa com 15 de vida. Então, a regra deve ser boa. Para mim, né? 2,5 até não, velho. Mano, a Vigor Chofra não tá vindo, cara. A Vigor Chofra não dá para vir, velho. Que frio. É o mioloso geladoz. E um escultor de lápides. Mas, ele tem menos 5 de vida e isso aquece meu coração. Realmente, o meu também ficou bem quente. O Davidson. O meu também ficou bastante quente. Mas, não ficou tão quente porque eu tô sem a Vigor Chofra. Então, meio que... Tá, isso aí não é muito legal para mim, cara. Esse cara dá mais um, mais um, né? Ou mais dois, mais dois. Eu não sei. É mais um, mais um. Beleza. Não tem o que fazer, velho. Ah, esse aqui talvez eu perca. Mas, ele é mais de boa para matar. Meu escudo não enche? Tá, ok. Mas, aí... Pô, mas daí, cara... Eu vou ter que me defender aqui, né, velho? Vou ter que me defender aqui. Para aguentar esse turno. Tá. Meu Deus, tá dando 4 danos àquele bicho, velho. Eu tenho que aguentar pelo menos esse turno aqui, velho. Ok. Escudo. Isso é muito bom. Por quê? Eu vou falar para vocês porque eu tenho que aguentar esse turno. Porque daí eu faço isso aqui. E morro. Morro. Pois é. Pois é. Eu achei que eu ia ficar com o sol. Mas, acabei não ficando. Cara, eu acho que eu morri aqui, velho. É, cara. O jogo não dá trégua, não, velho. Caraca. Galera, será que agora? Não sei, velho. Porque tá difícil, cara. Esse bicho aí não para de apelar. Aí complica a minha vida, né, velho? Vou fazer isso aqui aqui. Isso aqui vai ficar vivo? Vai ficar vivo. É claro que vai. Faz isso aqui. Vai ficar vivo ainda. Relaxa. Relaxa que ainda vai ficar vivo. Era para me jogar isso aqui, cara. Porque isso aqui ia dar mais dano. Mas acabei não jogando isso aqui porque eu não fiquei sem... Sem mana. Fiquei sem sol para fazer alguma coisa. Tá, ele está com 6 de vida. Tá? Não faz diferença para mim. Só preciso receber um pouquinho de dano. Tá. Pode fazer isso à vontade. Não vai fazer diferença para mim. Isso... Também não. Só para avisar. Nossa, ainda bem que esse cara não tem frenesia, hein. Ok. E GG, né, galera? GGzão, hein. Hum, GGzão gostoso demais, cara. Olha isso aqui. Espero que matem. Vai dar... Só dá 2 hits. Pelo amor de Deus. 2 hits. Aê. GGzão. Respeita, cara. Foi easy. De primeira. Só que não. Tá, vamos para a penúltima missão do... Um conto de RPR. Vamos lá, então. Espero que... Ih, rapaz. Faz tempo que eu não vejo a imortícia, hein. Vamos ver o que a imortícia tem para a gente agora, né. Tá, me dá algo... Ah, tá. Deu a vigor do chovo? Tá. Temos alguma coisa em mãos. O que para mim já vai ser bom. Vamos lá. Ok. Só preciso sobreviver até o quarto turno. Sobrevivendo até o quarto turno já é GG, hein. GG é trato, mas né. Tipo, 30% de chance de eu ganhar, né. Não é muito, mas... É 30%. Já é alguma coisa. Beleza. Na tranquilidade. De boa. Espero que eu não tenha aquele lá que dá ataque bônus, né. Porque daí... Tá, isso aqui é bom. Mas gostaria do... Do outro especial, tá ligado? Aquele outro especial. Então é esse aí mesmo. Eu vou fazer... Vou fazer... Faço isso. Faço isso aqui aqui. Faço isso aqui aqui. Ô, doutor Pimental, eu preciso que tu fique vivo, tá? Vai que lá eu não mate você, hein. Tá? Não faz muita diferença. Faz? Faz ou não faz? Não faz diferença para mim? Aí, doutor Pimental, tu ficou vivo. Muito obrigado. Agradeço demais. Não fez nada. Eu faço isso aqui. Eu faço isso aqui. Beleza. E ainda vou ficar vivo. Espero eu. Aí você tá de lascar a minha vida, né. Aí você pediu para mim... Nossa. Como? Jogo roubado. Agora eu acho que dá para fazer alguma coisa decente aqui. Espero eu. Porque o jogo apelou um pouquinho, né. Faz o que aqui também para não receber muito dano. Só que o escudo dela vai ativar, né, velho. É óbvio que vai ativar. Nossa, não fiz nada. Que maravilha, hein. Nossa. Mas que belíssima coisa, hein. Faz isso aqui aqui. Ainda bem que eu tenho esse truque, cara. Ainda bem que eu tenho isso aqui. Vamos ver no que vai dar isso aí. Cara, ela vai matar essa Mifigo Chofre. Todo mundo sabe disso, né. Meu Deus. Vai executar outro? Não tem, né. Como executar, né, filho. Vai morrer. Cara, isso aqui é perigoso. Cara, esse devorador é um dos mais perigosos de todos, cara. Porque ele rouba tudo no meu escudo. Tá, vamos curar bastante agora. Cura isso. Cura mais, cura mais, cura mais, cura mais, cura mais. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Só uma pitadinha. Não, não é. Tá bom. Tá bom, né. Não vou reclamar. Tá, qual desses dois bichos aqui é perigoso? É esse aqui, né. Isso aqui faz o quê? Ih, rapaz. Aquele ali é mais perigoso, velho. Hum. Hum. Tá. Vou fazer isso aqui, porque eu sou desses. Posso... Eu... Não sei, velho. Não quero receber esse... Esse... Esse tanto de dano, não, velho. Vou fazer isso aqui pra cá. Ela não tem nada pra fazer, então... A chance de eu ganhar aqui é gigante. Não, tem sim. Não, não tem, não. Esquece. Vou curar. Beleza. Ah, GG, né, cara? Ô. Mano, o bicho ficou com o mundo e vida, velho. O bicho ficou com o mundo e vida, não. Não, cara. Tá errado. E ele me deu um alvo, cara. Aí você... Nossa. Então. Sem ver. Não quero nem ver, porque eu já ganhei. Não, foi tranquilo. Como vocês conhecem, eu... Foi de primeira, né? Só que não. Só que não, né? Enfim. Vamos para o chefão, que vai ser o... Eu estou com medo disso aqui, porque deve ter uma regra muito difícil, então... Já irei me preparar emocionalmente aqui. Praticamente... Meu Deus. Começou já. Tira isso aqui daqui. Então. 10 de vida? Santo Conveiro! O melão de gelado 2 começa com dois escultores de lápis. E felizmente... Felizmente ele tem menos 10 de vida. Então. Cara, vou falar para vocês. Só vai, velho. Manda as cartas aí, me dá dano. Eu estou com dois brotinhos, cara. Se eu ficar com menos de 10 de vida e jogar esses dois brotinhos e ainda tiver o truque de cura... Você morre, velho. Porque, tipo... Essa carta aqui é um... Esse meu deck é um anti-herói. Então... Me dá dano aí, velho. Não, ainda não faz isso aqui não, velho. Espera um pouco. Espera um pouco. Por que eu não quero fazer isso aí ainda? Eu quero o truque, cara. O truque para mim vai ser importante. Não, não faça agora não. Espera um pouco mais. Porque daí... Essa nós que eu for jogar... Ela vai levar dano. Aí na hora de eu curar... Vai curar 4 de vida. Porque daí eu vou jogar aqui, ó. E eu vou dar mais dano nele. Entenderam? Não entenderam? Então... Deixa para lá. Mas vocês vão... Vocês vão sacar. Relaxa, relaxa. Ok, vai tirar meu escudo. Beleza. Era isso mesmo que eu queria. Tá. Ok. Vou fazer isso aqui. Beleza. Ah, eu posso matar agora, né, velho? Não, ainda não posso não, velho. Faço isso aqui aqui. Só para, né, me defender, né? Para ter a garantia que eu vou ganhar. Cara, acho que eu já ganhei, para falar a verdade. Ok. Então... Quem quiser, aí, ó. Passar dessa fase. Tá aí, ó. Foi um easy game. Agora estamos no perigo vindo do mar. Cara, tudo que tem perigo nesse jogo, cara. Na verdade, é o contrário, né? Tudo que tem perigo está sendo mais fácil do que o que não tem perigo. Vai entender, né? Bem, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque o vídeo já está bem longo. Se você gostou, deixa o like. Comenta, galera. Porque isso ajuda demais o canal. Além de me inscrever para passar mais vídeos para vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho